Cheguei meu povo! Eu sou a Lani Bolzani e vim mostrar pra vocês o passo a passo de um laço que particularmente é um dos laços que eu mais amo e eu espero que vocês gostem! Então vamos lá pro passo a passo de hoje que é um laço muito lindo e muito fácil e eu sei que vocês vão amar a ideia! Vocês vão precisar de um pedaço com 40 cm pra base e vocês vão precisar de 4 pedaços de 28 cm. Eu já adiantei um lado, então só pro vídeo não ficar muito comprido, né? Então a gente vai usar 4 com 28, eu escolhi um estampado e um liso, mas você pode escolher dois lisos também de cores diferentes que fica bonito do mesmo jeito. Ó, tem um aqui que eu comecei a fazer, só não acabei, ó. Fica bonito do mesmo jeito quando usa um liso, é, dois lisos, só que cores diferentes. Então vamos lá pro passo a passo de hoje. Vocês vão colocar um em cima do outro. Os dois pedaços com 28 cm, um em cima do outro, e vão selar bem selado. Não deixe de selar esse negócio, hein? Sela bem selado. Cuidado também pra não selar tanto que é maldito. Sela. Sela com o pedacinho da chama azul do isqueiro, que aí não queima a fita, entendeu? Agora a gente vai fazer o que aqui? Marcar o meio, só que eu não vou pegar aqui. Vou dobrar aqui pra marcar o meio, eu só vou fazer assim, tá vendo? E vou pegar um alfinetinho e vou colocar aqui, ó, pra mim saber onde que é o meio. Porque eu não posso marcar aqui, porque senão depois de pronto, vai dar pra ver. Pronto, marcou o meio, bonitinho. Agora vocês vão vir aqui, vocês vão começar com a parte da mão direita. E aí ela vem pra frente, entendeu? A mão direita, ela traz pra frente. Assim. Aí essa mão esquerda vai ser pra trás. Assim. E aí pra ajudar vocês, o que que vocês fazem aqui? Pega o bico de pato e bota assim, ó. Pronto, que agora não vai andar mais, né? Vai ficar quieto aqui. Vocês vão pegar essa pontinha aqui e vão trazer pra cá. Porque essa daqui não vai prender, tá vendo? E essa aqui já tá por baixo, ela vai prender a fita por cima. Então você vem aqui e traz ela pra cá. E esse aqui vai vir pra cá. E agora essas duas pontinhas a gente vai pegar e vai jogar pra trás. Esse biquinho de dentro. Eu vou trazer e vou botar aqui nesse biquinho. E esse outro biquinho eu vou trazer e vou colocar ele aqui nesse biquinho. E aí a gente já pode tirar o bico de pato. E o alfinete. Se você for ter dificuldade pra alinhavar, você vem e segura bem aqui, ó. Com o bico de pato. Pra não soltar e você ficar perdendo o seu trabalho que você fez. Entendeu? Segura assim. Pronto. Porque aí não vai soltar mais. Agora a gente vai na parte do alinhavo. Eu já fiz um lado e vou fazer o outro com vocês, ó. Oito pontos. Um, dois, três. O quarto ponto tem que subir nesse biquinho aqui. Aqui. Deixa eu puxar pra vocês entenderem. O quarto tem que sair aqui. E o quinto tem que pegar aqui. Porque tem que pegar todas as pontinhas. Esse aqui, cinco, seis, sete, oito. É oito pontos que vocês vão dar. E agora vocês podem tirar o bico de pato que não vai ter problema mais, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Puxa. E franja. Bem apertadinho. Eu dou um nó aqui antes, olha. Porque eu não gosto de dar um nó aí, pronto. Depois que tá aqui, eu venho e uno aqui. Assim. Você jamais vai pegar e vai só costurar os dois lados e depois vai colar eles junto, tá? Porque senão pode descolar o laço. Eu vejo um monte de gente fazendo isso, mas isso não é legal. O laço pode partir na mão da sua cliente. Então, você segura e costura. Chama a linha nisso. Que tudo que é costurado demora mais a estragar, não é verdade? Então, vocês pensam nisso aí antes de vocês forem sair colando tudo. Pronto. O lacinho tá aqui, bonitinho, né? Você pode pegar e vir dar uma puxadinha nele assim também, olha. Se ele ficar muito assim, ó. Assim ele ficou errado na hora que vocês vão montar. Então, você tem que puxar ele assim. Pra ele ficar bonitinho no pontinho certo. Entendeste? Pronto. Agora a gente vai fazer a base. A base, 40 centímetros. 40 centímetros. O que eu vou fazer? É um catavento simples. Um catavento simples, eu não faço no gabarito nem nada. Eu só faço isso aqui, ó. Entenderam? Vocês vão pegar aqui e vão fazer assim, ó. Pra lá e pra cá. Aí vocês vão decidir o tamanho da ponta que vocês querem. Muito grande, muito pequena. Eu não gosto de muito grande, né? Também não vou marcar aqui e apertar, não. Você que tem dificuldade... De segurar o gabarito na mão. Você vai vir aqui e vai fazer... Isso. E vai vir aqui e vai fazer isso. Que aí você tá segurando ele todinho. E ele não vai... Ele não vai... Fugir. Agora, como que você vai saber qual é o meio disso? Pra não ficar torto. Você vem aqui e dobra, olha. O biquinho desse... Esse biquinho tem que bater com esse biquinho aqui. Então, você vai vir aqui e vai dobrar assim. E aí você vai saber qual é o meio. Aí depois aqui que você pode vir aqui, ó. Fazer assim. Pode vir aqui e chamar o isqueiro nele, ó. Ó. Que agora sim, quando abrir, você vai saber qual é o meio. Tão sujinho aqui nessa fita. Mas ele vai tapar com o outro laço. Pronto. Agora a gente vai pegar e vai... Fazer, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Tem que pegar o de baixo também, tudinho. Oito. Nove. Dez. Pronto. Agora sim, você pode vir aqui e tirar o bico de pato que não vai te atrapalhar em nada, tá vendo? Ó. E aí você vem aqui e puxa. O importante é vocês fazerem um alinhavo bonito, meninas. Vocês entendem a importância de vocês treinar o alinhavo de vocês? É que você não aperta até esgoelar o laço, não. Você só puxa pra segurar. Mas não fica apertando muito pro laço ficar esgoelado, não. E eu só passo assim, dou um arremate simples. E deixo a agulha pra mim fazer isso aqui na hora e não soltar, tá? Pronto. Como que eu faço a ponta? Você pode fazer a ponta de qualquer jeito que você quiser. Tem gente que gosta de bandeirinha. Pra cortar a bandeirinha tem que dobrar no meio. E vir da ponta pra baixo e não inclinar muita tesoura e nem muito rastro. Tem que ficar meio assim. Que aí vai ficar uma bandeirinha bonita. Mas eu gosto... Dele mais abaulado. Entendeu? Como que eu corto mais abaulado? Eu pego aqui, ó. E faço isso. Ó, você pode pegar esse pedacinho aqui. Pra você medir o tanto que você vai cortar desse aqui. Pra esse também ficar abaulado. E você pode também, antes de tudo, dobrar ele e fazer o abaulado do jeito que você quer. Entendeu? Calma lá. Esse aqui é desse lado. Então, esse aqui tem que vir pra cá. Aí eu corto assim. E vou cortar um abaulado bem simples. Assim, bem levinho. Não vou fazer ele bem... Muito inclinado também, não. Agora a gente vai vir aqui e vai selar a ponta, ó. Com a chaminha azul de baixo, né? Essa aqui bem clarinha de baixo. Pra não desfiar e não queimar. Porque isso aqui vai ficar bem aparente. Então, a gente não quer que mostre. Não deixe o isqueiro muito tempo também num lugar só. Porque pode queimar mais um lado e o outro não. Então, a gente vai pegar e fazer o que agora? Colar aqui, ó. Um em cima do outro. Então, vamos lá. Limpa o bico da cola. Da pistola. Porque pode ficar vazando um pinguinho. E aí fica sujando, né? Agora a gente vem aqui e cola aqui no meio. Bem pressionado no meio e segura. Ah, eu achei a combinação dessa fita com essa outra linda demais, gente. Vocês tem noção disso? Pronto. Agora, depois de sequinho aqui, a gente vai vir aqui e vai colar o bico de pato. Bota um pouquinho de cola quente e põe o bico de pato. Bico de pato, o tamanho dele é 6.5. Até o maior do que ele, você pode pôr. Agora, menor do que ele, não pode de jeito nenhum. Porque ele não vai ficar bom. O laço é muito grande, assim, se você for analisar pro bico de pato. 6.5 tá um tamanho ótimo. E se você não tiver o 6.5, tiver um maiorzinho, legal também. Agora, menor do que ele, não pode, tá? Agora, a gente vai vir aqui com a fita número 2, selar a pontinha. E vai pegar e vai colar aqui. Eu vou começar de cima, que eu vou colocar uma manta de strass ou um apliquezinho aqui. Cola aqui. Arruma aqui bonitinho na hora de passar. Pra você não sair engolindo os pedaços. Aí você distorce assim, ó, pra ficar bonitinho. Passa aqui de baixo. E coloca cola aqui também, dentro do bico de pato. Pra ele não correr risco de ficar descolando na mão da sua cliente. Tem artesã que reclama demais que o bico de pato descola, 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 descola. Então, se descola, você chapa a cola nele. Então, até na hora que você vai alinhavar. Eu nunca tive problema com o bico de pato descolar. Porque eu faço bem apertadinho o meio. Mas na hora que você for alinhavar o laço, depois você vai e costura o bico de pato junto. Que aí não vai soltar nunca mais. Até se você tiver que fazer e soltar, você vai ter que fazer uma oração antes. Vou botar mais cola. E vou dar a volta aqui de novo. Porque vocês sabem que eu gosto do meio do laço bem estruturado. E cada volta que eu dou, eu venho aqui e dou um pingo de cola. Pra ficar um laço bonito, bem feito. Pronto. Eu acho que essas voltas aqui foram necessárias. Tá bom. Agora eu venho aqui, corto. E selo. Eu estou apaixonada por essa combinação de cor que ficou aqui. Tô mesmo apaixonada. Prontinho. Agora eu vou pegar a manta de estraz e vou pôr aqui. Agora a gente vem e cola a manta por cima. Pra dar aquele acabamento bonito. Ó gente, vocês vão lá colocar a manta. Vocês não colocam a manta só aquele pedacinho por cima, não. Coloca a manta nesse negócio assim pra dar a volta. Pra ficar bem bonito. Pro povo ver que vocês tem muito carinho. Com o laço de vocês. Vocês colocam aquele negocinho pequenininho aqui em cima de manta. Fica muito feio. Então vocês vem e coloca a manta assim pra dar a volta assim, ó. No laço, tá bom? E segura. Ó, o segredo eu já falei com vocês, né? Pra manta fixar melhor, vocês vem com o isqueiro com todo cuidado do mundo, encosta e faz isso. Que aí vai esquentando e vai colando melhor, tá? Que aí a manta também não vai soltar com facilidade. Prontinho. Você pode vir aqui na barra e colocar uma fitinha de manta de estrais. Ou uma carreirinha de manta e uma carreirinha de pérola que vai ficar muito bonito. Eu vou decidindo se eu vou fazer isso. Mas esse foi o passo a passo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Jesus venha abençoar ricamente a vida de vocês, a família de vocês, a casa de vocês e os negócios de vocês, tá bom? Um bom dia pra vocês e fica com Deus. Tchau. Tchau.